Aqui, ó Deus, estou bem, vejo os bairros da minha aldeia, que importa que eu vejo os bairros, se eu não vejo quem passeia. Val de Vargo, és minha terra, és tão pobre, és tão singela e por muito longe que eu esteja. Nunca me esquecerei dela, o seu povo sempre tem dito. Haja paz, não há chegueira e és tão pobre, és tão singela. Val de Vargo, és minha terra. Amém. 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 Amém.